Depois de muitos pedidos eu voltei, e dessa vez para falar para vocês sobre o novo jogo da Don't Nod, Banishers Ghost of New Eden. Bem-vindos ao Oasis! Se você nunca viu uma análise aqui do canal, pode ficar tranquilo que a gente não dá spoilers, tá? Se você nunca ouviu falar da Don't Nod, ela é conhecida por jogos como Life's Strange, Captain Spirit, Remember Me, Vampyr, entre outros. E o estúdio acabou de lançar o Souls-like Banishers Ghosts of New Eden. Eu confesso que eu sou um desastre jogando Souls-like, bem diferente do Gui, que é profissa jogando tudo quanto é jogo. Mas a minha experiência com o Banishers foi bem diferente. O estúdio conseguiu fazer um jogo bem balanceado, onde a ação e a história se complementam, e te prendem de tal forma que honestamente é difícil parar de jogar, mesmo depois de morrer umas 10 vezes para o mesmo inimigo. O jogo se passa no ano de 1695 e segue os personagens Antia Duarte e Red McRae, um casal de Banishers que tem como profissão proteger os vivos de ameaças sobrenaturais, como espectros, fantasmas e assim por diante. Eles são chamados por um amigo para investigar uma maldição em New Eden. Mas durante uma batalha, Antia morre deixando Red sozinho para terminar a missão. Só que não. Antia se torna aquilo que ela e seu parceiro passaram a vida caçando, um fantasma. A mecânica é bem parecida com a de outros Souls-like, e no geral é bem intuitiva e fácil de acompanhar. Com Red você tem golpes leves, pesados e um especial, mas durante a batalha você também pode trocar plantia, que além de ter um golpe leve, tem ataques especiais que farão toda a diferença. Dessa forma, o jogador terá que aprender não só os tempos de defesa, como também os momentos em que trocar os personagens causa mais dano. A estamina não é um problema jogar com Red. Você poderá correr e lutar à vontade, o que eu particularmente adorei. Mas com Antia as coisas são um pouco diferentes. Ela tem um medidor de energia espiritual determinante para os ataques especiais e até mesmo para a troca dos personagens durante a batalha. A energia de Antia é gasta com golpes, esquivas e quando ela é atingida na batalha. Trocando para Red, você descansa e recupera essa energia espiritual, além de carregar o seu golpe especial. O jogo é semi-aberto, permitindo que você explore diversas áreas durante as missões, mas certas partes estarão fechadas até que você libere as habilidades de Antia ou encontre o ritual correto. E tudo está ligado ao progresso do jogo e à evolução da história principal. Apesar de não ser uma grande fã desse estilo que te força voltar em diversos lugares do mapa por onde você já passou, as fogueiras que você abre durante as explorações facilitam por serem pontos de acesso, fast travel. Essas fogueiras também são um local para você recuperar as suas poções de energia, fazer o upgrade de armas e equipamentos, e usar pontos para aumentar os atributos de ambos os personagens. O que torna mais interessante essa exploração dos mesmos lugares é o progresso do jogo, que libera novas missões secundárias e inimigos do mapa. É legal ressaltar aqui que alguns materiais necessários para os upgrades também são um motivo bem importante que te fazem voltar diversas vezes às mesmas áreas. A quantidade de itens que você acha durante a exploração é bem grande, com exceção das moedas. Eu comecei realmente a ganhar dinheiro depois de completar as missões, e o preço das armaduras, amuletos e armas são bem altos. Ainda mais se o vendedor não está feliz com os resultados das suas missões. Os gráficos são bem detalhados, e quem tiver a opção de jogar em 4K ficará surpreso com a beleza dos cenários. Em alguns momentos, as paisagens me lembram de jogos como Uncharted e Tomb Raider, misturado com a Bruxa de Blair. As florestas, as montanhas, os acampamentos são muito bem construídos e te transportam para o passado. Mas admito que alguns personagens ficaram um tanto estranhos em algumas animações. No geral, nada que atrapalhe a experiência. Um ponto negativo para mim foi o mapa em si. Ele é bem confuso e às vezes difícil de acompanhar. O fato de não haver um mini mapa no canto da tela não facilita em nada a navegação. Me peguei diversas vezes indo e voltando de lugares que pareciam sem saída por causa do design do mapa. Só foi algo que aconteceu comigo com frequência. Em contraponto, todos os mapas do tesouro que eu encontrei, o jogo me avisou quando eu estava próximo do lugar, usando comentários dos personagens. Por isso eu nem perdi muito tempo tentando descobrir onde eram. Fui jogando e procurei quando estava próximo do local. Agora a narrativa é o meu ponto favorito. O estúdio fez diversos jogos que são quase um cinema interativo, onde a história é o foco principal. Mas em Banishers, eles conseguiram os dois. Uma história envolvente com um combate desafiador, mas não ao ponto de ser frustrante. No decorrer do jogo, você se torna parte de New Eden, conversando com os habitantes dessa terra misteriosa. Você deverá decidir como irá ajudar essas pessoas assombradas pelos segredos do seu passado. Segredos que envolvem mentiras, amor, traições e laços que as ligam em sofrimento. Suas decisões têm consequências reais, que irão influenciar sua interação com os personagens, o final de suas histórias e até mesmo o destino de New Eden. Como um caçador de fantasmas, você tem uma obrigação moral de proteger os vivos. Mas escolher entre banir, sacrificar ou elevar um espírito será a diferença entre a vida e a morte. Quem jogou Bioshock se lembra daquela escolha entre sacrificar ou salvar as Little Sisters? Bom, eu joguei a primeira vez sacrificando as menininhas e eu sou assombrada até hoje. Fica claro que a atmosfera e a ambientação foram muito bem pensadas. O estúdio não focou somente em um ser sobrenatural. Eles incluíram, ou pelo menos tentaram incluir, praticamente tudo que cerca esse universo. Bruxas, feitiços, rituais, fantasmas, zumbis e até mesmo outras dimensões. Nesse caso, o Void, o lugar para onde os espíritos são banidos. E a trilha sonora faz um bom trabalho complementando essa rica atmosfera. O som dos pássaros nas florestas, os córregos, o mar, esses efeitos sonoros estão sempre presentes. E a música entra para pontuar as emoções dos personagens e as batalhas até mesmo naqueles momentos mais tensos. Infelizmente, nesse momento, o jogo não tem dublagem em português BR, mas podemos contar com as legendas. Eu joguei BNX no computador pela Steam e também no Lenovo Legion Go sem grandes problemas. Para quem escolheu a versão do Windows, é importante ficar atento para as configurações mínimas do jogo. E quem preferir as versões para console, ele está disponível no Xbox Series X e S e no PS5. E o veredito? Banisher's Ghosts of New Eden é um jogo visualmente lindo, cheio de lugares para explorar e segredos para descobrir, com inimigos desafiadores e uma batalha bem divertida. A história é intrigante e envolvente e coloca em xeque conceitos de certo e errado em situações muitas vezes impossíveis, te fazendo questionar o que e quem você sacrificaria em nome do amor. As batalhas são balanceadas sem serem frustrantes e confesso que talvez não impressionem alguns jogadores mais experientes. Mas acho importante lembrar que o jogo tem cinco modos de dificuldade. Modo história, fácil, normal, difícil e muito difícil para quem realmente quer um desafio. Então não tem desculpa para não jogar. Mas e aí? Depois dessa review, vocês vão encarar esse jogo? Me contem nos comentários. Eu quero agradecer a Don't Nodd, a Focus Entertainment pela oportunidade de testar esse jogo incrível e a todos que nos acompanham e têm contribuído para o crescimento do canal. E se quiser saber tudo sobre o RG35XXH, clica nesse link aqui. Mas antes, curte, se inscreve e segue nós.